Divino companheiro no caminho Sua presença sinto o ovo ao transitar Já desse quarto toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se restar de Tens meu coração para pousar Faz em mim morar tão permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar tão permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar tão permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Tens meu coração para pousar